Música Uau! Quando eu disse pra vocês que a sétima temporada do Nalada vinha quente, 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 vocês não acreditaram. Pois é, estou aqui com uma pessoa que eu adoro, já tive o prazer de entrevistá-lo no rádio e foi uma entrevista que rendeu absurdamente. Eu falei, eu quero você na lata. E ele falou, então tem que rezar porque o meu time tem que voltar pras cabeças, pro time A, que é onde é o lugar dele. Aí a gente conversa. E olha, o Vasco está no time A e aqui está comigo a Eurico Miranda pra uma conversa franca, rápida, porque ele tá muito ocupado e eu também, né? Na lata, meu amor. Deixa eu dizer uma coisa, vamos começar da seguinte maneira. Eu estou dando essa entrevista porque é pra você. Adoro! Só isso. Adoro! Eu sou a ver, sou a entrevistas. Eu sei. Mas eu, pra você, apesar de você estar me pegando num dia que eu estou enroladíssimo. É, mas foi por isso que eu insisti. Mas eu estou, acho que com você a gente desenrola. Fala lá, fala o que você quiser. O desenrolo vai ser certo aqui. Você me disse que no seu sobrenome tem ângelo, que é de anjo, que pode ser anjo bem ou anjo mal. Que anjo é esse? Esse anjo é as pessoas que tem que analisar, né? O que você acha que elas, porcentagem desse anjo? Eu mal não faço, não. Eu sei, eu sei disso. Eu mal não faço. Então, vamos ser práticos, tentar ser rápido, porque, por conta de tudo, né? Do nosso tempo, inclusive, está muito calor. Gente, que cenário lindo isso aqui, hein? Né? Que coisa linda. A gente está aqui de frente para o campo do Vasco. Dia 28 vai ter Vasco e Flamengo no basquete. Você gosta do basquete? Se eu não gostasse, o Vasco não tinha voltado para o basquete. Você é um fã do basquete, mas não é aquela coisa, não é aquele coração que bate no dia do futebol. Não, o Vasco no basquete é uma tradição muito forte, né? O Vasco disputou o campeonato mundial e foi campeão mundial porque só não ganhou do Santo Antônio Espanso. E ganhar do time da NBA não tem condição. Mas ganhou de todos os outros e disputou o mundial quando era com as equipes, com diversas equipes. O Vasco tinha uma equipe muito forte. O Vasco foi campeão de tudo, sul-americano, de liga. Então, brasileiro, nem se fala. Então, tem uma tradição muito forte do basquete. Estava parado e aí voltou. Eu vi uma declaração do seu camisa 10, do Nenê, que ele disse que se tivesse um outro time que pagasse ele bem como ele recebe no Vasco, ele iria porque ele quer ficar perto da família e tal. É o seu camisa 10. Como que você recebeu essa declaração dele? Ele deu uma declaração dessa, mas na verdade não é... O problema ele tem é esse problema, que ele gosta de ficar perto dos filhos e tal. Ele tem dificuldade, os filhos estão em São Paulo. Mas se ganha tão bem, por que não traz os filhos para ficar próximo? Não, aí é problema lá com a mulher, que não libera, ele tem dificuldade para trazer. Mas não, mas ele está bem aqui, ele já disse... Você não tem esse receio? Não. Ele primeiro não me pediu nada, ele pode ter dado declaração. O que ele falou para mim é que ele queria continuar no Vasco e estar no Vasco. É a camisa 10. Entendi. O seu jogador Tales, que as pessoas ficam reclamando que ele está acima do peso, quando acontece isso com o jogador seu, você vai lá diretamente na fonte e fala que você precisa tomar providência? Não, ele tem todo um tratamento especial, que não pode estar acima do peso e tal. O Tales é um jogador extremamente promissor e é cria aqui do Vasco. E eu acho que ele vai render muito mais do que ele tem rendido até hoje. Mas que tem que perder o peso, de vez em quando tem que perder. Você é aquele dirigente que fica de olho nos seus jogadores, na vida social deles, se eles saem para a noite, se eles aprontam, se eles se metem em confusão? Você fica de olho, né, César? Não, eu tenho uma teoria que eles, sendo jogadores do Vasco, eles têm que ter um comportamento. Dentro do Vasco e com a camisa do Vasco, o comportamento tem que ser repreensível, dentro das normas que tem aqui. Fora, eles têm que levar em consideração que são... Agora, eu não sou contra o jogador aproveitar, fazer e tal. Aproveitar e fazer as festinhas típicas do jogador. Eu não sou contra. Agora, sou contra se isso aí influenciar na produção deles. Aí, sou contra. Sim. Aí, eu aperto. Claro. Aí, eu aperto. Agora, fora disso, o jogador tem que jogar bola, né? Ele tem que... Se for surobeiro, que beba, que não sei o quê, mas vem no dia seguinte e faça gol, está nem aí. Eu tive alguns assim. É? E fazia gol? É. Quando você foi... O maior exemplo é o Romário. Romário. Eu ouvi dizer, me corrija se eu estiver errada, que quando os meninos, os bons meninos do time de base, né, que eles se destacam e tal, e você costuma vender esses meninos. Não é meio que entregar o ouro para o inimigo? Nunca vendi. Nunca vendeu? Nunca vendi. Essa é a história. Ah, essa é a história. Eu fiquei pensando, como é que se o cara é bom, é promissor, como é que ele vai vender? Tem uma passagem aqui, que foi vendido obrigatório, lá atrás, que era o Felipe Cotinho, que hoje está no Liverpool e está na seleção brasileira, etc. Mas esses jogadores quiseram roubar ele do Vasco, quando ele tinha menos de 16 anos. E eu fui obrigado a concordar que ele saísse, mas dentro de determinadas condições. E as condições, não só que fosse para ele, tanto que eu concordei que ele fosse negociado e ficasse aqui até os 18, e dos 18 já negociado, e dos 18 em diante, é que ele pudesse ir lá para o primeiro clube que ele foi, que foi o Internacional da Itália. Mas eu não vendo jogador assim, promissor. Essa é a história. Eurico, vamos falar desse abandono do Maracanã, depois de um investimento milionário, recém-reinaugurado. E eu soube que o Maracanã está jogado às traças, com os cracudos. O que gastaram no Maracanã, estava para fazer uns três estádios. Gastaram. Superfaturaram, você acha? Com certeza. Com certeza. Não é só superfaturaram. Existem as comissões nessas coisas todas. As alianças para que a obra aconteça. E aí, no final, ninguém é o responsável. E o que acontece é que chegou uma situação que ninguém quis assumir mais a responsabilidade e passaram aquilo. Primeiro, a obra que foi feita não havia necessidade de ser feita. Passaram para o Comitê Olímpico, que era para a realização das Olimpíadas. E depois, ninguém mais quis tomar conta. O que já era sabido é que depois das Olimpíadas, muitas coisas iriam ficar abandonadas? Não. A gente esperava que nas Olimpíadas o que tivesse era um legado positivo. E está tendo um legado negativo. Sim. Já que estamos falando de governantes, assim. Recentemente, a prisão de Sérgio Cabral, aquele escândalo com o garotinho. E agora, esse avião sem caixa preto que cai com o Teori. Teori, Teori? É, o Teori. Teori, né? É. Você quer opinar sobre isso? Não, eu só quero dizer que tudo é em questão da irresponsabilidade. E aí você vê as pessoas que têm culpa no cartório, sem dúvida, têm culpa no cartório, e procuram ver se conseguem limpar. E não conseguem. Eles não conseguem. Então, aí você vê, alguma coisa precisa ser feita e não é feita. Porque, primeiro, eles têm o receio, é bom eu não aparecer. Então, objetivamente, em relação ao Maracanã, por exemplo, o Estado tinha obrigação de tomar conta. Aí não quero aparecer, porque talvez apareça aí coisas que não devam. Aí, sob a alegação de que o Estado não tem dinheiro, está falido, não pode, etc. Tá bom, o Estado não pode, então o que ele fazia? Bom, pegam os clubes e os clubes tomam conta. O Estado passa. Mas não, ele não quer entrar em choque com a concessionária, que é a Odebrecht. Sim. Não quer entrar em choque para que determinadas coisas não apareçam. E se omite. E a Odebrecht também não quer entrar em choque para certas coisas também não aparecerem. E aí, conclusão, quem paga? O povo. Exatamente, que aquilo ali é um patrimônio do povo. Do povo. Do povo. Não é patrimônio de ninguém. Aquilo ali, quem disser assim, o Estado do Maracanã é meu. Não, não é verdade. O Estado do Maracanã é do torcedor, do povo. Sim, sim. É, isso tem que ser feito. O que você espera do Crivella? Se ele não meter o negócio da religião no meio, eu acho que ele pode fazer alguma coisa. Mas se começar a meter a religião no meio... Vai dar problema. Com certeza vai. Porque vai ser tendencioso. Sim. Vai ser tendencioso. Não que eu seja contra, não. Sim. Sabe que eu seja contra. Pelo contrário, eu não tenho nada contra a religião dele. Não tenho absolutamente nada. Mas... Política é política, religião é religião. É. Não pode meter a religião nisso. Você é... Aqui, aproveitando, vou te dizer, você está aqui no Vasco. Sim. Está aqui numa... Está vendo aqui o campo de futebol. O gramado lindo. Ali tem uma capela. Sim. Tem uma capela. A capela é... Isso aqui é um clube, então, que seria... É um clube que seria católico. Católico, mas não é católico. Ele é católico, mas não faz discriminação nenhuma. Então, quer dizer, se ele... Ele é evangélico, está tudo bem. Ele tem todo o direito de ser evangélico. Se ele não puxar para os evangélicos, ou seja, se ele não fizer... Um governo tendencioso, se cercar dos religiosos... É, só se cercar... Eu acho que ele... Quando ele fazia um bom governo? Ele tem... Ele tem um passado. Ele parece que... Tem demonstrado que parece que conhece. Já é um... Foi um senador da República. Quer dizer, tem um histórico. Eu acho que ele vai poder fazer, mas... Se meter religião, adeus. Entendi. Então, vamos rezar para não meter religião, Tribela. E vamos governar com afinco, porque o carioca merece. Está precisando, está precisando. Está precisando. Estamos sofridos. Moro aqui há 22 anos e me considero carioca, sim. E tem que... É um dos metros quadrados mais caros do mundo. Exige respeito. Existe uma incógnita entre... Com essa história do técnico Jorginho, que saiu do Vasco, que foi consensual, aí outros dizem que não foi. Por que isso não é tão claro? E por que as pessoas levantam essa hipótese de não ter sido consensual? Não. Então, eu, por tradição, minha, pessoal, eu não demito o treinador. Apesar de... Mesmo que esteja fazendo cagada? Se ele não corrigir, se ele estiver fazendo cagada, ele não corrigir. Se ele fizer cagada, aí ele está demitido. Agora, não... Se de repente faz uma cagada, mas corrige, etc., coisa... Eu não sou de demitir treinador. Mas o Jorginho teve a passagem dele aqui. Eu perguntei, você quer sair de uma forma consensual? Porque eu vou fazer mudanças. E se eu fizer mudança, vou mandar você embora. Nas mudanças que eu vou fazer, agora você pode sair de uma forma consensual, tranquila, sem nenhum problema, preferiu assim, está bom. Sim, claro. Não houve, não houve, não houve choque, não houve choque. Tá, então os torcedores não ficaram revoltados com essa saída dele? Não, pelo contrário, os torcedores muito até pressionavam para ver se mandavam ele embora. Entendi. Eu estava olhando algumas frases do Eurico e vi várias frases bem polêmicas. Eu peguei só duas aqui, Eurico. Uma fala assim, futebol é coisa para homem, eu sou contra gay e mulheres no futebol. Você falou isso? Me explica isso aí. Bom... Porque tem pessoas que dizem, assim, a gente fica ouvindo, a gente tem amigos, né? Deixa eu te falar. E eles falam assim, ah, o fulano é gay. Eu não gosto de falar determinadas coisas, porque pegam muito, mas isso vem lá de trás. Eles fazem uma adaptação. Eu contra a mulher não sou, até porque o precursor do futebol feminino é o Vasco. Se pudesse misturar a Marta com seus jogadores... A Marta passou aqui. Todas as jogadoras do futebol feminino passaram aqui. Se pudesse colocar a Marta no time masculino, você colocaria? Não, misturar não dá. Aí se o futebol, a coisa tem que separar. Ela vai levar um pontapé em uma região que não pode levar e outros podem. Ou dá, né? Ou dá e outros podem. Quer dizer, isso aí é outra coisa. Mulher é história. Vamos ao gay. Eu não sou contra gay. Eu só me manifestei gay no futebol, eu sou contra árbitro gay. Eu sou contra árbitro gay. Isso é lá atrás, eu sou o árbitro gay. Por que eu sou contra o árbitro gay? Porque o gay, eu acho que o gay, eu não tenho nada contra gay. Agora, contra o chamado, contra o chamado, que todo mundo quer chamar de gay, mas não é gay, é a bicha. A bicha extrovertida e toda cheia de coisa. Que vai tender para o time tal, por causa do jogador tal, macho, é isso? Não é para o time tal, ela pode tender para o namorado dela. Namorado dela. Aí o namorado... Que babado. De resumir da ópera, eu tenho certeza que o Eurico conhece um árbitro gay que tem um namorado gay. Ai, mas eu adoraria isso. Todos, todo gay tem namorado, porque ele é gay tem namorado. Não sim, mas jogador de futebol e a gente me curta em outra. Mulher não é, mulher não é. Me coçando toda, eu quero saber quem é, meu pai. Ah, não, isso é lá atrás, isso é desde o tempo da margarida, isso é do tempo daqueles hábitos que foi quando eu manifestei. Olha que não é tanto lá atrás não, Eurico. Tem uma outra frase, olha. O que a justiça tem que entender é que o futebol tem suas próprias leis. Como é que é isso? Ah, isso é. Isso é o problema, é o seguinte. O que nós, no futebol, tem a lei maior. Não adianta. Qual é a lei maior? É a lei da FIFA. A FIFA não admite interferência de governo nenhum. Se o governo tiver uma lei que interfere com a lei que ela manda, que ela emite, ou se adapta ou está fora. E quando eu falo isso, é que muitas vezes as pessoas não entendem que, ah, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, temos que mudar isso, mudar aquilo. Se a FIFA não permite, não pode mudar. Tudo bem, você pode tentar reivindicar que mude na FIFA. Coisa que é difícil. Você sabe que o futebol... Seu clube já foi prejudicado pelas leis da FIFA? Não diria que foi prejudicado pela lei da FIFA. Eu diria que você tem que saber que tem a lei da FIFA e você tem que se habituar e se adaptar à lei da FIFA. Só isso. Antes do nosso bate-bola, eu vou para a última pergunta, Eurico. Espero não ter esquecido nada aqui. Não, eu tenho um monte de coisa que eu queria perguntar, mas aí é outra história, a gente vai ficar 200 horas. As pessoas dizem, muitas pessoas, porque eu coloquei o nome das pessoas que eu iria entrevistar agora para a sétima temporada, os primeiros nomes, e aí você veio encabeçando a lista e tal, e aí muita gente assim, ah, pergunta para ele essa coisa dele ter esse asco todo do Flamengo, porque eu acho que ele não tem, não, eu acho que é jogada de marketing. Então, me responde sobre isso, Eurico. Você tem mesmo essa rivalidade ferrenha contra o Flamengo? Você tem essa... Se você pudesse comprar o Flamengo para engavetar o Flamengo, você compraria? Só para não te incomodar? Comprar o Flamengo, nenhuma chance, mas... Ou jogar uma bomba. Que eu tenho alguns prazeres. Bom, o Vasco ganhar do Flamengo é o prazer maior. É o prazer. Mas eu... O Vasco ganhar de um adversário, um outro adversário qualquer, e o Flamengo perder, eu não sei qual é o prazer maior. Então, quer dizer, o problema é realmente que o Flamengo é o adversário do Vasco. Aliás, o Flamengo, se a gente for aprofundar muito, o Flamengo é a antítese do Vasco. O Flamengo é o que não é o Vasco, por exemplo. Dizem que o Flamengo é o clube popular. O clube popular é o Vasco. Eu quero saber o seguinte, quem introduziu o negro no futebol? Quem introduziu o operário no futebol? O Vasco. Quem entra... Eu quero saber se o Flamengo... Vou logo mostrar. O Flamengo não é racista. Dizem que não é racista. Você discorda disso? Pô, afinalmente... Está claro? Pode ser até hoje. Me diz um diretor negro do Flamengo. Eu aqui te digo, no Vasco digo, diversos. É só esse tipo de contraste que tem. Sim. O Flamengo é... Tem jogador negro que são obrigados. Ah, isso aí é outra coisa. O jogador é outra coisa. Agora, o problema é o seguinte. O Flamengo representa a zona sul do Rio de Janeiro. Coisa como chegada assim a você, mais só site, mais... Não. Você pode não ser, mas você representa isso. Não adianta. Mesmo que você não queira, você representa. É zona sul. O Vasco é clube de subúrbio. Sim. É o clube do... Esse, o Vasco, é o verdadeiro clube popular. Mas a mídia diz que o clube popular é o Flamengo. É, e que o dos almofadinhas é o Fluminense. É, não. O Flamengo é mais do que almofadinha, mas... O Flamengo é mais do que o Flamengo é mais do que o Flamengo é mais do que o Flamengo. Não, mas eu não... Quer dizer, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Flamengo. Não tenho ódio, mas se você me perguntasse se você gostaria que o Flamengo morresse, eu digo que eu gostaria. Se não tivesse nenhum problema em jogar uma bomba lá e explodir tudo... Não, eu matar, não. Eu matar, não. Mas ele pode ter uma morte natural. Alguém não pode morrer de morte natural, porque ele vai ter o menor problema. Então, vamos para o nosso bate-bola. Tudo bem, né, Vini? Estamos no tempo bom. Ótimo. O nosso bate-bola é o seguinte. Pergunta rápida, resposta rápida. Também, se quiser se estender na resposta, pode ser. Uma mulher gata. Eu sei que você é casada, com todo respeito, né? Mas você sabe discernir o que é uma mulher gata. Eu tenho que tomar cuidado quando eu falo. Mas se uma mulher gata, eu estou na frente de uma. Chupa, Brasil! Então, mulher gata sou eu. Pronto, não preciso falar mais ninguém. Um medo, Eurico. Essa palavra, eu não conheço. Eu tenho um receio. Eu tenho um receio. É de eu sair, quer dizer, de eu morrer e deixar problemas para os meus aqui. Esse é o único receio que eu tenho. Você está cuidando disso? Não. Eu sempre tenho uma preocupação. Esse é o meu receio. Fora disso, eu não tenho medo nenhum. Entendi. Mas sua missão ainda vai demorar um tempinho. Algo me diz. Ainda tem muitos gols pela frente. Nem fodendo. O que você não faria nem fodendo? Tem muita coisa. Mas, ó... Você torcer pelo Flamengo. Isso nem se fala. Você vai... E transar com gay. Transar com gay. Maravilhoso. Ó, se é gay, eu não tranço com você, não. Não, nenhuma chance. Então, nem fodendo, Eurico, é isso. Na lata. O que você diria na lata? Ou para alguém, ou para mim, ou para o... Para o congresso, que outro dia eu liguei para você. E você estava encoquecido lá dentro daquele congresso. Eu estou arquendo o flamengo. Eu não digo uma coisa por outra. E na lata, se você... Se você é bonita, é linda, eu vou te dizer. Se você não é, eu não vou ser... Eu não vou ser grosseiro e vou dizer que você não é. Eu me omito. Não falo nada. Agora, não vou dizer que você é bonita, que você é linda, sem você ser. Isso em relação a isso que eu estou falando. A mesma coisa é em relação a outras pessoas. Quer dizer, outras pessoas... Se eu... Eu muitas vezes não quero ser grosseiro. Mas eu digo aquilo que eu penso. Sem... Eu só me cuido um pouco para não agredir. Às vezes, o meu maior defeito... O meu maior defeito... A gente tem muitos defeitos, não é? O ser humano tem muitos defeitos. Mas o meu maior defeito é... É quando eu sou agredido, quando eu sou ofendido... O cara me manda uma estilingada e eu reajo de uma forma muito acima. Eu mando um obus de volta para ele. Aí... Esse é o meu maior defeito. Tem que ser assim, né? Você não pode me pedir 100 dólares emprestados e eu te devolver 100 reais. Eu tenho que te devolver na mesma moeda. É o justo, né? Então, eu acho que é isso. Acho que as pessoas te chamam de polêmica por isso. Porque você dá a sua opinião. E eu também sou assim. Mas eu digo, a minha opinião é minha. Não é a verdade do mundo. Se você me pergunta, é porque você quer a minha opinião. E a questão não é ser polêmico. A questão é dizer aquilo que realmente sente, né? Sim, que realmente sente. Exatamente, por exemplo. E aí eu quero ser polêmico. Exatamente, por exemplo. Olha, o Eurico acabou de me dar uma entrevista. Ele foi super político. Ele pensa antes de responder. Ele não sai por aí vomitando a agressividade nas pessoas. Então, eu não entendo isso. É um cara que não abre mão do que pensa, do que acha que é certo. E está lá, entendeu? É pedreira. É osso duro de ruê. É muro de arrimo. E é por isso que eu sou a sua fã. Muito obrigada, viu? Estourou o horário dele. Ele está aqui, feliz da vida, e sendo super. Eu vou repetir. Só dê entrevista porque é você. Ah, meu amor. Obrigada. Eu não dou... Eles andam atrás de mim. Eles gostam de entrevistas. E eu sou... Já repeti no início. Só a vez, eu sou entrevista. Mas para você, sempre que você quiser. Eba! Obrigada. Então, aqui, vamos agora arrebentar nessa série A e ficar aí por muito tempo nessa série A, porque é o lugar do Vasco. Beijo no seu coração. Obrigada. Que dia 28, Vasco e Flamengo no basquete. O Vasco arregasse, entendeu? Porque eu quero... Imagina a cara do Eurico, porque ele falou assim, quando isso acontece, é um gozo. É melhor do que... Ah, isso é melhor. É melhor. É melhor. Não falei. É melhor. É melhor que... Você tem uma sensação muito melhor. A cara do Flamengo é melhor que o orgasmo. Eita! É o orgasmo maior. Na lata foi a Eurico Miranda. Eita! 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 Eita!